Isso, e gás. Bora. Dois cabeceio. Segue. Dá uma olhadinha, é sempre o primeiro grupo aqui, o trabalho. Bora. Segue. Boa. 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 A sequência já, as duas mãos e o cabeceio de frente. O mesmo exercício atrás. As duas mãos e o cabeceio de frente. Sai do chão. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Sai do chão, Machado. Vamos subir, vamos subir. Vamos aproveitar o trabalho para fazer o trabalho de pleometria. Sai do chão. Boa. 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 Obrigado. Obrigado.